Fala família, tudo bom? Com esse fundo diferente aqui, essas minhas duas motos, gostaram do meu cenário novo? Bom, aluguei esse galpão aqui, tô... Brincadeira pessoal, vocês sabem que isso aqui é um... é brega pra caramba, mas muitos inscritos pediram, pô Chicão, faz aí alguma coisa, tipo os caras do Motorama, é brega pra caramba, mas é massa! Então tô aqui copiando os caras do Motorama, que são geniais, adoro, sigo os caras, sou fã deles, e acho que vale a pena essa cópia, e eu acho que vou me divertir com esses cenários, vou tá sempre trocando de cenário, e vou divertir vocês, eu fiz vários cenários diferentes, acho que pra cada vídeo fica uma coisa legal, e vou tá divertindo vocês aí com esses cenários diferentes e estranhos. Confiram, aguardem e confiram. Como eu não tô com estúdio, não tenho interesse de fazer um estúdio com fundo, não tenho interesse, então eu vou usar o Chroma Key mesmo, e a gente se diverte junto, tá bom? Bom, vamos lá, esse vídeo aqui é pra... pra gente ter aí, finalmente, uma ideia, e aí vai ser na minha pele, vou tá cortando a própria pele, pra gente ter uma noção aí da logística da Dafra. Como vocês sabem, eu sofri um acidente com a Sitcom 300i, a minha Sitcom, a minha Sitcom 300i, que de primeira foi uma moto cedida pela Megamotos Bahia, que é da Dafra, é uma concessionária da Dafra, aqui de Lauro de Freitas, que é uma cidade do lado, Salvador, e essa moto eu fiquei mil quilômetros por aí, mas antes dos mil quilômetros eu já me apaixonei pela moto, falei com o Pablo, e disse, cara, vou comprar essa moto, tá tudo certo, vou ficar com ela. Realmente, eu me apaixonei pela moto, e em breve, depois que a moto tiver... Se bem que o Pablo pedir pra eu fazer o review de uma CBS igualzinha a minha, zero quilômetro. Então, primeiro eu vou fazer o review estático, tá, mostrando a moto, os detalhes da moto, depois eu vou fazer um test-ride explicando algumas coisas da ciclística, aí eu vou fazer com a minha moto, tá? E aí, esse vídeo aqui é pra explicar pra vocês que, de fato, eu vou fazer um teste, e aí um teste cortando a própria carne comigo mesmo, já que eu comprei uma moto Dafra, da logística da Dafra, que eu sempre critiquei muito aqui no canal, sempre chamei a atenção, inclusive, queria mandar um beijo pra todo mundo da Dafra, pro pessoal da Dafra, então já comprei a moto de vocês, tá vendo? E eu espero que eu tenha aí um bom atendimento, que eu possa passar esse parâmetro pros meus inscritos, de quanto tempo eu vou conseguir consertar a minha moto. Então, eu acho bem legal, já que aconteceu isso, não é uma coisa legal, né? Mas é bem legal, assim, pra conteúdo do canal, e pra gente ter aí um parâmetro. Bom, deixa eu explicar pra vocês como é que estão as coisas. Eu não entrei em contato com ninguém da Dafra, tá? Não usei de meu acesso, inclusive, ao pessoal do marketing, não fiz isso. Se eles estiverem assistindo esse vídeo, não posso fazer nada, mas eu não liguei, não falei com o Ricardo, não mandei mensagem de WhatsApp. Não pedi pra que houvesse nenhum tipo de intervenção. O que eu pedi foi que a concessionária me desse um prazo. Então, eu conversei com o Pablo, a moto ainda tá aqui, não mandei pra Dafra, pra Megamotos. Então, eu já conversei com o Pablo, e aí, a partir desse dia que eu deixar a moto lá, eu vou começar a contar quantos dias a moto vai ficar lá esperando chegar as peças. Houveram alguns arranhões, tá? Principalmente no lado esquerdo da moto. A moto caiu mesmo, é como se tivesse passando uma casca de banana. Olha assim, galera, você passa no óleo, ainda mais na roda dianteira, a moto cai. Tanto que eu sofri bastante arranhão, já tá tudo sequinho, tudo beleza, já tá curado. Mas o meu pé não tá legal, ainda tem um buraco, tem uma ferida bem grande, que eu tô ainda me recuperando, por isso que vocês não estão me vendo aí um borde, tá? Então, eu ainda tô me recuperando, acredito que mais uma semana, no máximo 15 dias, eu já tô 100%, já consigo botar a bota, o pé ainda tá um pouco inchado. Foi uma coisa bem chata, tá, galera? E aí arranhou a parte lateral da moto, da scooter, o fundo, né? Onde tem a marca, sitcom, eu vou querer trocar, eu quero a moto zerada. Arranhou a parte de baixo, só arranhou carenagem, pessoal. Não teve nada de estrutural, nada de mecânico também. A parte da manopla que arranhou também, quebrou algumas pecinhas. A parte da buzina, saiu, soltou, não quebrou, mas soltou. E na frente, infelizmente, arranhou o bloco óptico. Não quebrou, olha que coisa, né? Não quebrou o bloco óptico, simplesmente arranhou. O Pablo até sugeriu, poxa, vamos ver se dá pra gente dar um polimento. Mas fica uma coisa não muito legal, eu prefiro comprar um novo, dar o polimento, nesse que ficou danificado, e guardar como reserva. Mas a moto não teve tanta coisa, porque ela tem muita parte plástica, isso é muito bom. E a moto bem resistente, eu voltei, levantei, voltei pra casa, de boa, não teve problema. Então, pessoal, a única coisa que eu falei pro Pablo é o seguinte, olha, Pablo, eu vou marcar, vai ser uma coisa legal, porque eu vou ter uma noção de prazo e da logística da Dafra. E aí, galera, eu quero deixar claro, não tem treta, não tem armação. Eu não tô querendo ficar de bom, nem com a Megamotos, nem com a Dafra. Não, é sempre como eu falo aqui, aqui é a Vera. Eu tenho uma parceria com a Dafra, a Megamotos, eles são os meus parceiros, mas isso não quer dizer que eu não vou fazer um teste à Vera pra mostrar a logística da empresa, se funciona ou não. Não da Megamotos, tá? Mas da Dafra. Porque a Megamotos depende da Dafra. Muitas dessas peças da Citcom, claro que não vão ter lá na Megamotos, é óbvio. Os caras não vão comprar peças grandes de carenagem pra manter lá, sendo que esse tipo de peça não tem tanta saída. Então, aquela coisa que eu falei no vídeo lá atrás, as concessionárias, elas fazem em estoque a mesma coisa que a gente faz em casa. É a mesma conta. Então, quando a gente compra feijão, arroz, a gente vai comprar pensando no que a gente vai consumir, açúcar, né, perecíveis e tal, a gente vai comprar de acordo com o que a gente vai consumir no mês. A concessionária, ela faz a mesma coisa. Ela vai comprar os produtos de acordo com o que há a saída durante o mês. Não adianta você comprar. Claro que existe a lei Ferrari, né, aquela lei Ferrari desse vídeo aqui, ó, esse maldito vídeo aqui. Não maldito vídeo, mas a maldita lei Ferrari. E a concessionária, às vezes, é obrigada a comprar alguns kits, porque o fabricante exige, por causa da lei Ferrari. Eu não sei se a Dafra faz esse tipo de exigência, tá? Mas tem fabricante que faz sim. Faz exigência para os concessionários comprarem uma certa quantidade de kits, né, produtos. Isso é obrigatório. Depende muito da marca. Eu não sei como é o esquema da Dafra. Nunca conversei. Eu acho que é muito difícil saber disso através de um concessionário. Mas o Pablo, assim que eu entrei em contato com ele, já algumas semanas atrás, ele já me avisou. Ele fez, ó, Chicão, o seguinte, eu não tenho muita peça dessa moto aqui, tá? De pronta entrega. E aí, hoje, eu falei com ele de novo e ele me disse, Chicão, a Dafra, ela leva 10 dias úteis. Ela promete 10 dias úteis para entregar as peças. Eu achei um prazo razoável, tá? É um prazo razoável. É um prazo que todos os fabricantes, eles dão. Quando você vai na Yamaha, você vai na Honda, na Suzuki, e é uma peça que não tem. Então, dependendo da peça, inclusive, se for uma peça que não tiver no Brasil, vai ter que trazer de outro país. Aí, lascou-se, né? É de 30 a 60 dias. Eu espero que não tenha nenhuma peça desse tipo da Sitcom. Porque o bicho vai pegar. A Dafra vai se ferrar nessa aí, porque eu vou abrir a boca. Porque, pelo menos, tem que ter peça de Sitcom aqui no Brasil, né? Por favor, né? Então, o Pablo já me avisou. Olha, Chicão, eu não tenho muitas das peças que você vai precisar. Não tem aqui em estoque. Eu vou ter que pedir para o fabricante. Tudo bem, Pablo, não tem problema. Eu entendo. Claro, pessoal, eu tenho que entender. Farol, algumas partes grandes de carenagem. Acredito que a maioria das peças de carenagem, a Megamotos não vai ter, tá? Mas, sim, algumas peças pequenas. Vamos lá. Então, vamos ver. Amanhã, eu acho que se não for amanhã, quarta-feira. Mas, na quinta-feira ainda dessa semana. Amanhã, não. Hoje, quarta-feira. Vocês estão assistindo na quarta-feira. Eu acredito que amanhã, quinta-feira, o Pablo vem aqui buscar a moto. Eles fizeram essa gentileza por mim. Eles vêm buscar aqui em casa a Sitcom. E aí, eu vou fazer um outro vídeo, tá? Mostrando tudo. Não é esse vídeo agora. Esse vídeo aqui é para dizer que eu vou testar a logística da Dafra. Finalmente, eu vou testar na própria pele a logística da Dafra. Então, fica aqui o meu abraço para todo mundo da Dafra. Espero que... Não pelo fato de eu ser um formador de opinião, de eu ser um youtuber. Mas, galera, vamos imaginar. Eu acabei comprando uma marca que eu critiquei. Inclusive, eu tenho outras marcas que eu critico. Eu critico todas as marcas. Acho que a única que eu não critiquei tanto assim foi a Kawasaki. Mas, não quer dizer que eu critique que eu não goste da marca, que eu não acredite no produto. Eu acredito em todas as marcas. Acredito em muitas motos. Até de motos, por exemplo, a marca Shinerai. Tem muita moto que eu não gosto da Shinerai. Mas, tem moto muito boa da Shinerai que compartilha peças com motos da Alba. E, em breve, vocês vão saber disso. Eu vou fazer um vídeo. Então, tem muita moto que, por exemplo, a Bolt da Shinerai eu não compro. Eu não gosto. Eu não acho uma porcaria. Mas, a Jet, por exemplo, da Shinerai que é uma cinquentinha. Eu vou mostrar para vocês. É uma moto excelente. Excelente mesmo. Então, galera. Para tudo tem um equilíbrio, tá? Não estou generalizando. Da mesma forma, eu sempre falei da Dafra. A Dafra tem produtos bons. Mas, o que peca na Dafra é, sim, a logística. Então, eu vou testar isso. A partir de quinta-feira, a moto vai ser entregue lá na concessionária. Mega Motos. Os meninos vão dar conta do recado. Tenho certeza. A minha moto vai ficar zero. Foi o que eu pedi para o Pablo. E aí, eu nem me preocupo, galera. De verdade. Não estou nem aí. Tipo assim, eu vou entregar lá. E eu sei que o Pablo vai deixar a moto zero para mim. Eu não estou nem preocupado. Porque os caras realmente têm um serviço de excelência. E não é porque eu sou youtuber ou formador de opinião. É porque lá é assim mesmo. Os caras... O dono está lá para tomar conta do negócio. Que é o Pablo. Enfim. Então, fica aqui o início da saga. Citycon 300i. Vamos ver se essa moto vai... Se eu vou conseguir aí num tempo, pelo menos aí, 20, 25 dias, se eu consigo a moto de volta. Porque assim que a moto voltar, eu vou fazer o test ride nela. Mas aí, eu vou fazer o review. Vocês vão assistir o review da moto zero quilômetro, igualzinha a minha. Mas o test ride eu vou fazer na minha. E aí, eu vou mostrar a minha moto, como é que ficou. Com as peças novas, toda bonitinha. Vocês vão ver o antes e o depois. Tá bom? E aí, um beijo para você, Dafra. Para todo mundo da Dafra. Para todo mundo do marketing. Se liga, hein? Agora sou eu. Beijão, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do meu cenário. Não sei se ficou legal. A gente vai ajustando aí com o tempo. E a gente vai se divertindo também com esses planos de fundo que eu vou colocar. Tá bom? Beijo para vocês. E amanhã tem mais vídeo. Valeu! E amanhã tem mais vídeo. 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 Legenda por Sônia Ruberti